O carnaval está rolando na cidade, mas as autoridades não facilitam com a segurança dos foliões e para isso, vistoriam todos os trios e treinam os motoristas. O Baiamotor foi conferir esse trabalho. Quem vê toda essa festa e essa descontração musical? Não imagina que para os trios chegarem aí no circuito, eles têm que passar por aqui. É isso mesmo, todos esses trios têm que passar por uma grande vistoria mecânica, têm que passar também por uma vistoria hidráulica, de altura, engenharia, tudo isso para manter a segurança dos suliões e de todos que trabalham nessa folia momesca. Por isso, a equipe do Baiamotor veio até aqui, no Parque de Exposições de Salvador, para mostrar como é feita essa super vistoria e você acompanha agora, debaixo de toda essa chuva. Mas roda aí que a gente está por aqui. Até ontem, trios, carros de apoio e mini-trios precisaram passar pela vistoria técnica para desce lá nos circuitos da cidade. Os condutores também realizou cursos obrigatórios, promovido pelo Detran, para garantir a segurança de foliões e de quem trabalha no período. Esses condutores devem participar de um ciclo de palestras no Detran sede, primordialmente e ou, de preferência, no auditório, naturalmente que através da escola pública de trânsito. Os donos dos veículos que não se adequarem às normas têm até um dia anterior do desfile, caso participe do carnaval. A gente tem que sair da garagem preparado já, para ir à avenida, levar alegria, felicidade, mas com segurança, né? Você tem que estar com um carro em dias, um carro novo. Levamos alegria, mas conduzimos vida. É interessante essa vistoria, sim, para poder legitimar a qualidade de todos os carros, né? No sentido de adentrar as avenidas do Carnaval de Salvador. Além da vistoria dos veículos, há também outro tipo de fiscalização. São as instalações, montagens, engenharias e do profissional de engenharia habilitado. De acordo com a Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1964, o CREA também tem que fiscalizar os trios elétricos. A responsabilidade técnica por atividade de engenharia, ela tem que ser de um profissional habilitado, tá? Então, a função do CREA aqui na central de vistoria é verificar se todas as estruturas que estão sendo montadas, que estão sendo manutenidas, estão sendo acompanhadas por um profissional habilitado. Esse profissional pode ser profissional de nível médio, ou de nível tecnológico, ou de nível superior. Engenheiros, técnicos e tecnólogos. Então, fundamentalmente, nós verificamos durante as vistorias dos veículos se as atividades de engenharia estão sendo feitas por profissionais habilitados. Para o coordenador de perícias do DETRAN, o perito Domingos Lemos, as especificações devem ser cumpridas com todo rigor. Com relação ao número de veículos já vistoriados pelo DETRAN, nós temos muitas pendências, mas não para por aí. Essas pendências serão corrigidas pelos proprietários desses veículos, uma vez orientado por nós, historiadores, técnicos do DETRAN. Já conversamos com Domingos Lemos, que é perito do DETRAN, lá no estande. Mas agora a gente resolveu chamar ele para vir aqui para a rua também, para conversar com ele e fazer uma vistoria ao vivo para o Bahia Motor. Correto, Domingos? Ok, estamos junto a um dos veículos momescos. Estamos aqui mostrando o que o DETRAN, com o que o DETRAN se preocupa no que diz respeito às nossas vistorias. Temos aqui a altura do veículo, essa parte dimensional do solo ao piso superior. Temos o comprimento, compreendendo do para-choque dianteiro da unidade tratora até o para-choque traseiro da carreta ou do reboque. E temos a largura. É bom deixar claro que o DETRAN, em alguns casos, autoriza o aumento, o excesso das dimensões desses veículos até certo ponto. Essas são as medidas dimensionais que o DETRAN utiliza para o preenchimento do passaporte ou da cartilha, que são os itens versados para que o veículo possa se submeter à vistoria e, se uma vez aprovada essa vistoria, fazer parte do circuito do carnaval. Agora nós falamos lá do pneu também, não é isso? Vamos mostrar o pneu aqui? Mas não é esse pneu aqui não, é o outro. O outro está mais embaixo, está ali, escondido ali. Estamos diante de um dos pneus da parte dianteira desse veículo. Estou aqui já averiguando o sulco do pneu. Estou pegando na camada interna, que realmente fraciona uma para a outra. Estamos diante de um pneu conservado, já está preparado, está apto a permanecer no veículo e circular junto ao circuito do carnaval. E depois de tanta vistoria, agora sim, tudo pronto. E vamos curtir o carnaval com segurança. E vamos curtir o carnaval.